DJ N.P.S.I.E, um pro show das aquele caço Se quiser tocar toque, não quiser tocar escuta N.P.S.I.E não sou mais homem, caralho, filha da p*** Vem com DJ N.P.S.I.E, C.A.D.I.E, é mó piranha Vem com o DJ Wizards que ele é mó piranhão Ele te bota soca soca sem nem te preocupação Ele te bota soca 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 sem nem te preocupação Ele te bota soca 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 sem nem te preocupação Ele te bota soca 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 sem nem te preocupação Quem ganha um riso aqui é o puxo das aquelas Se quiser negar, gosto do mundo certo, peixe Sem passagem eu sou mais um, daria, vida Permite, bota, soca, soca, sem nem te preocupação Permite, bota, soca, 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 soca Sem nem te preocupação Permite, bota, soca, 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 soca Sem nem te preocupação Permite, bota, soca, 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 soca Sem nem te preocupação Depois do bairão, você vai ir pra minha dê Soca, 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 soca na boceta Soca, 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 soca na boceta Ele te mata, saca, 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 E aí